Olá, sejam todos bem-vindos! Já se inscreva-se no nosso canal e deixe o like. Vamos falar das lives do dia 29 de julho a dia 2 de agosto. Vamos para as lives do dia 29. No dia 29 tem a live Bruno e Barreto, João Neto e Frederico e várias participações, que darão início às 20h. Vamos para as lives do dia 30. Dia 30 tem a live Vivi Lima, às 19h. E também dia 30 de julho, Mara Pavanelli, às 20h. As lives do dia 31 de julho, nesta sexta, tem a live Leonardo e Raça Negra, às 20h. E também no SBT, às 22h, no programa do Ratinho. A live será Raça Negra e Leonardo. E a live também no dia 31, às 20h, com a Dúlio Mendes, Katia Silene, Bete Nascimento e França, às 20h. Agora vamos para as lives do dia 1º de agosto. Tem a live Hanna, às 18h, com participação Júnior Viana. E também a participação Michelle e Andrade. E a participação de Felipão, e entre outras atrações. E a live da Vila Mix, com os menores e Leonardo, e várias participações. E a drive show, de Maiara e Maraíza, na Arena, às 22h. Lembrando que essas são as lives do dia 1º, live no sábado. E a live Skank, comemorando os 30 anos, às 20h. E a live Limão com Mel, às 21h. Se caso gostou do vídeo, deixe o like. Também tem a live de Fagner e Sean de Avião, às 20h. Vamos para as lives do dia 2º, no domingo. Live do dia 2º de agosto. Tem a live Sunset, às 15h, com a participação Gustavo Lima. O Alas Arraes. E Mateus e Cauã. Essa é a live Sunset. Vamos para as lives. Leo Santana, às 15h. Se gostou do vídeo, deixe o like, para não perder nenhum conteúdo. E a quarentena generosa do Rosário, às 13h, com o cantor Garotinho. Essa é a live. Se gostou do vídeo, já se inscreva, se deixe o like. e se inscreva, se se inscreva, se inscreva no canal.